Olá pessoal, beleza? Aqui é o Ivan do canal Opinião Investimentos. Hoje é a quarta aula do curso de investimento em ações. E hoje a gente vai falar em dividendos, é isso mesmo. Por que você deve investir em dividendos? É bom investir em dividendos? Bem, fique até o final do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal, bate no sino para receber as notificações. Vamos para a aula. E aí pessoal, curso de investimento em ações, aula 4. Vou deixar também na descrição do vídeo ou no comentário fixado o link para o curso de investimento em fundos imobiliários. Sim, porque eu sou o Ivan Ribeiro, do canal Opinião Investimentos. E de segunda a sexta nós temos vídeos sobre ações e fundos imobiliários. Um dia ação, outro dia fundos imobiliários. Então, se inscreve aí no canal. Por que, pessoal? Para dar essa força aí, para fazer o canal crescer. É que os vídeos são feitos com muito carinho, com muita dedicação, muito conhecimento. Não são vídeos rasos, não são vídeos apenas para iniciantes. É para iniciantes também, para você que já investe, para você que tem dúvida, para você que quer se tornar o melhor investidor. Beleza? Fique até o final do vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre dividendos. Muito importante. Dividendos, tem muita gente que gosta de receber aquele pingadinho ali todo mês, conforme você vai investindo nas ações. Todo mês aí você vai recebendo. aquele dinheiro ali é muito legal, mesmo quando é pouquinho, mesmo quando você está recebendo ali 10 reais no mês, 20 reais, já é o início ali de uma esperança, né? Você tem que começar. Quanto mais jovem, você começar melhor. Claro, quanto mais jovem. Mas mesmo você tem aí 40 anos, 50 anos, dá tempo de investir em dividendos para ter uma aposentadoria. Melhor para não depender só do governo. Vale sim. Veja se você está com 55 anos. Eu posso investir 60 anos. Posso investir em empresas de dividendos? Pode. Você vai se apositar quanto? Ah, eu vou me apositar os 65. Ótimo. Mas e aí? Você vai ainda ver muito ainda. Então, você pode ir. A expectativa de vida aí do brasileiro está aumentando. Então, é bom sempre receber aquele dinheiro na conta da corretora todos os meses. Então, o que são dividendos? Dividendos são parte do lucro líquido de uma empresa dividido entre os acionistas. Cada acionista recebe proporcional à quantidade das ações adquiretas. Você pode comprar uma ação, por exemplo, da Taesa. Você vai receber aqueles centavos referentes à ação da Taesa. Se você tem 10 ações, 100 ações, você vai receber. Por isso que é sempre importante estar mensalmente comprando ações. Mesmo se você receber uma indenização aí de 100 mil reais, o ideal é você ir dividir esse dinheiro em 10, 12 meses. Você ir fazendo preço médio. Você vai comprar a ação um preço mais baixo. Ora, você vai comprar a ação um pouco mais alta. Você vai fazendo preço médio legal para evitar de você comprar tudo de uma vez só e a ação ter uma queda, você se desesperar e querer vender a ação. Então, por isso que empresas de dividendos, a gente vai ver isso mais para frente. Eu gosto, eu, Ivan, gosto quando a cai. Quando a Taesa cai, quando o Itaú cai, eu gosto. Não há recomendação de investir nessas ações, mas eu gosto quando cai porque eu compro mais barato. A ideia é essa? Então, dividend yield, muito importante esse conceito, é a relação entre os dividendos distribuídos e o preço atual da ação da empresa. Esses dividendos, os dividendos, eu esqueci de falantes, eles são atualmente isentos da IR. Tem a proposta de reforma tributária, enfim, eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, quando eu gravo esse vídeo, tem uma proposta aí, querendo taxar dividendos, mas ainda não é nada certo. Então, esse dividend yield, ele traduz-se em uma porcentagem que demonstra o quanto uma ação rende em dividendos. Como que eu sei? É uma porcentagem. Como eu sei, como calcula essa porcentagem? Você pega os dividendos pagos por ação, isso dentro de um ano. Ela se calcula, pega em 12 meses. Por que é importante pegar em 12 meses? Você consegue comparar isso com anos passados. Você pode pegar dos últimos 12 meses, ou então pegar um ano fechadinho. É sempre bom você pegar, quanto fez para você comparar com anos anteriores. Pega o dividendo de pago por ação, e o preço da ação multiplicado, você multiplica por 100, que aí você dá a porcentagem. Por exemplo, tem a XPTO11, um exemplo qualquer aqui, em carteira. E nesse ano, a ação pagou R$1,00. R$1,00 por ação. R$1,00 de dividendos por ação. Isso põe que o preço, na hora que você vai calcular o dividend yield, o preço desse tipo está em R$10,00. Então, você pega R$1,00, divide por R$10,00, dá 0,1, multiplicado por 100, dá uma porcentagem do dividend yield de 10%. Significa que cada ação rendeu 10% em dividendos da ação XPTO no período de um ano. Quanto maior o dividend yield, melhor. Mas, também, perceba que é o dividendo pelo preço da ação. Muitas vezes, o dividendo, quanto maior o valor da ação, supondo que se fosse R$1,00 dividido por R$20,00, o dividendo aqui seria 5%. Então, para o mesmo... Quer dizer, essa fração, essa porcentagem, ela não deve ser olhada isoladamente. Porque, às vezes, o dividendo aumenta muito, porque o valor da ação só vai caindo. Só vai caindo. E nem sempre só porque a ação está caindo é que você deve comprar. Ações boas, ações que pagam dividendos já há 10 anos, quando ela cai de um setor perene, como, por exemplo, transmissora de energia elétrica, é um setor perene. São ações que pagam dividendos já há muitos anos. Então, quando cai o valor da ação, o dividend yield aumenta para aquele mesmo dividendo. Então, mas tem que ter cuidado, porque não é só essa porcentagem que interessa. Tem que olhar se a empresa realmente dá lucro. Porque, para pagar dividendos, a empresa tem que estar dando lucros consistentes. E aí que vem a importância dos dividendos, os cuidados a serem observados. Dividendos são importantes para os investidores buy and hold, para a formação da carteira previdenciária. Buy and hold é aquele que compra e guarda. Guarda até quando? Até a ação perder os fundamentos. Enquanto a ação não perde os fundamentos, você continua comprando aquela ação para receber cada vez mais dividendos. E o que é uma carteira previdenciária? É uma carteira sua, a sua carteira privada, da sua corretora, que é diferente daquela aposentadoria que você vai receber pelo INSS. Você que é servidor público, vai receber lá do seu órgão, do seu ente federativo. Aqui é algo paralelo. Você vai receber lá do INSS. Você trabalha, você contribui para o INSS. Pelo menos a maioria das pessoas fazem assim. Mas você também, para não depender apenas do governo, vai que daqui a pouco, daqui a alguns anos, o INSS venha a falhar. Você tem a sua carteira previdenciária, que são os seus dividendos, aquelas ações que você acumulou ao longo de 10, 20, 30 anos, que vão te gerar uma renda mensal, para você, não necessariamente mensal, porque as ações, algumas ações pagam mensalmente, outras a cada trimestre, algumas uma vez por ano, mas ali na média, você vai ter uma boa rentabilidade, um bom rendimento mensal. Porém, não é para investir apenas pelo yield alto. Não é apenas o yield alto que você deve olhar, porque muitas vezes, o dividendo, a empresa lá, no início do ano, diz que vai pagar um real por ação. E lá no início do ano, a ação está a 10 reais, mas ao longo do ano, a ação vai caindo, vai caindo de preço, vai caindo de preço, como é uma fração, o DI, a porcentagem aumenta muito. Mas aí você tem que ver por que aquele dividendinho está aumentando muito. A empresa está perdendo fundamentos? Houve algum escândalo de corrupção na empresa? Algum envolvimento espúrio com o governo? Alguma coisa que faça que a empresa deixe de ser boa? Então, não adianta nada ter um dividendo altão, pagar um DI alto, se a empresa ficar ruim, se ela perder os fundamentos. Então, não adianta nada. Então, é mais fácil você se desfazer da ação, pegar aquele dinheiro, mesmo, às vezes, com prejuízo, investir em outra coisa e a vida é que segue. Que erros? Investir em Bolsa de Valores? Tem risco. Você pode ir arriscado. Por isso, procure sempre boas empresas cujo histórico de gestão e histórico de pagamento de dividendos seja... Bom, por isso, você deve procurar empresas com lucros consistentes e crescentes, que são os setores que você deve estudar. Bancos, elétricas, saneamento. Não só esses, tá, pessoal? Isso é uma aula introdutória. eu vou fazer outra aula sobre dividendos falando sobre bancos elétricos e saneamentos. A próxima aula, aula 5, vai ser sobre esses três setores. E depois, eu vou fazer as empresas em espécie Saesa, TRPL, Itaú, Itaúsa, Bradesco. Então, o Donto Prévio eu vou fazer sobre outras empresas. Sanepar, por exemplo, também, que é a empresa de saneamento. Portanto, pessoal, procurem ações que paguem dividendos constantes de preferência crescente. Não significa que nos últimos anos você vai analisar uma empresa que ela tenha necessariamente que aumentar o dividendo. Por exemplo, agora em 2020, nós tivemos a crise sanitária que os bancos tiveram que diminuir seu dividendo por ordem do Conselho Monetário Nacional. Eles falaram, olha, vocês vão apenas pagar aquilo que está no estatuto social lá da empresa que normalmente os bancos são 25%, que é o que está na lei de sociedades anônimas. É regra quando paga dividendos a empresa pela lei de sociedades anônimas ela deve pagar 25%, mas pode pagar mais. Pode até não pagar nada porque se não dá lucro a empresa não vai pagar nada. mas quando paga normalmente o mínimo é 25% do lucro líquido. Os bancos pagam mais, mas por causa de 2020 os bancos estão pagando menos aí. E reinvista os dividendos. Essa é a importância e o cuidado. E reinvista os dividendos que geram novas ações e mais dividendos. Às vezes tem lá uma ação da Itaúsa que está a 10 reais. Às vezes você recebeu 10 reais de dividendos. Você compra uma ação de Itaúsa que vai te dar mais aqueles centavinhos que vão junto com seus aportes mensais. Enquanto você está recebendo 10 reais de dividendos não vai fazer grande diferença na sua vida. Quando chegar a 100 reais, 200 reais aí que você vai ver que a coisa começa a andar mesmo. A aula não acabou, pessoal. Mas o recado rápido aqui me manda lá um direct no Instagram eu e o Ivan Ribeiro procura lá e a gente bater um papo. Beleza? Tirar sua dúvida também. E se inscreva no canal dá aquele like e deixe seu comentário que eu vou responder a todas as suas dúvidas. E também uma coisa muito importante é que os dividendos são apenas uma entre outras formas de remuneração ao acionista. Que nós temos o juros sobre capital próprio. Tem outras formas a recompra de ações bonificações mas o objeto não quero que salva fique muito grande então aqui eu vou tratar apenas sobre o JCP. E a diferença do juros sobre capital próprio para os dividendos é que o JCP não é isento de imposto de renda e já é um recolhimento da fonte de 15%. Então você já recebe aqui você não precisa apenas no seu imposto de renda declarar que recebeu o JCP mas não pagar porque você já recebe ele líquido já na fonte aí a própria empresa já desconta ali os 15%. E peraí Ivan mas por que tem essa diferença dividendo juros sobre capital próprio? Pois é é uma diferença contábil porque para a empresa é um benefício fiscal pois o JCP é considerado despeso que diminui a base tributável então para a empresa é interessante por isso que chega final de ano novembro dezembro um monte de empresa começa a querer pagar juros sobre capital próprio porque já diminui a base tributável para chegar no final já pagando menos imposto então é uma jogada não é uma jogada é legal isso claro isso aí foi feito realmente para a empresa repagar menos imposto é um incentivo aí para a empresa distribuir os dividendos mesmo assim diminuir o seu imposto tem uma coisa que é importante também como é que eu sei quando a empresa paga dividendo como é que eu vou saber tem algum site algum lugar onde eu possa ver tem é o dividendosbr.com vamos lá então agenda de dividendos é aqui dividendosbr.com você quando clica lá ele já vem o último dividendos anunciado julho de 2021 momento que eu estou gravando esse vídeo então a gente vai lá embaixo na tabela um exemplo aqui temos a brada spar pagamento dividendos código BRAP BRAP você clica no azulzinho então ele já vem com o fato relevante o fato relevante da brada spar no dia 12 de sete de 2021 anunciando pagamento de dividendos olha que bem eles até coloquem colorido as datas o acionista era pago R$1,61 por ação ordinária e R$1,78 por ação preferencial não havendo retenção no imposto da fonte porque é dividendo nos termos do artigo 10 da lei do Moritá então e aqui também informação muito importante os dividendos beneficiarão os acionistas inscritos nos registros da companhia em 15 de sete de 2021 então você tem que estar comprado naquela ação já compra já efetivado já no dia tem que dormir com a ação dia 15 do sete as ações são negativas ex-dividendos ou seja no dia seguinte se você comprar a ação no dia 16 do sete caso pessoal não importa a data se você está vendo esse vídeo em 2023 não tem problema nenhum o problema o propósito desse vídeo é ensinar onde achar o que é dividendos porque você deve investir em dividendos e onde você acha a informação a informação é dividendosbr.com vida longa a esse esse site e parabéns aí ao pessoal site gratuito parabéns aos organizadores aos programadores aos idealizadores desse site vida longa ao dividendosbr.com então você tem que estar comprado na ação dia 15 do sete ou já dependendo se você está vendo esse vídeo pode estar vendo já há muito tempo na frente não tem problema e ex-dividendos o dia posterior ao dia que você deve dormir com a ação então dia 16 do sete se você comprar ação 16 do sete de 2021 você não tem mais direito e a data de pagamento serão pagos em 20 do seis de 2021 então aqui há muita coisa que vai falando aqui mas o que interessa é que você vai receber o dinheiro na conta da sua corretora se você investe pela rico você vai receber pela rico se você investe pela XP você vai receber pela XP beleza pessoal eu espero ver vocês no próximo vídeo deixe seu like se inscreve no canal e deixe seu comentário muito obrigado